Equipes da Agência Municipal do Meio Ambiente e da UFG trabalham no monitoramento da qualidade da água dos parques com lagos em Goiânia. Confira na reportagem de Tiara Castilho e Anderson Tiquim. Olhando assim, parece que está tudo bem. Uma sensação de tranquilidade, de paz que os parques nos oferecem. Mas para que tudo esteja bem, um trabalho intenso é feito. A Agência Municipal do Meio Ambiente e a Universidade Federal de Goiás estão coletando a água dos lagos para análise. O serviço hoje foi em um dos parques mais tradicionais de Goiânia, o Areião. Com um aparelho, uma espécie de sonda, o líquido é coletado e levado para o laboratório para análise. Bom, esse monitoramento ambiental nos parques de Goiânia, ele ocorre já desde 2017. O objetivo principal dele é subsidiar o plano de manejo do parque. Então a gente coleta dados de qualidade da água no período de chuva e no período de seca. Em Goiânia são mais de 40 parques. 15 deles são monitorados pela AMA. O número pode parecer pouco, mas não é. Já que esses parques analisados e que recebem esse monitoramento são os parques que têm lagos. O grande objetivo desse trabalho é verificar a qualidade da água. Há três anos o monitoramento acontece. Sem o trabalho da equipe, o prejuízo para a natureza pode ser grande. O período de seca realmente é crítico, principalmente para a fauna aquática, porque a gente tem uma perda no volume de água, queda do oxigênio. Porém, com esse trabalho a gente consegue subsidiar as ações de operação para manutenção da vida. Depois da água coletada em alguns pontos do lago, o líquido é levado para análise e aí começa o trabalho de pesquisa da UFG. A importância que a gente tem do parque é poder preservar ele, né? E nesse sentido a gente trabalha nesse monitoramento, na qualidade do recurso hídrico. E aí